Sandrinho C10 ou Acrião Estourado Faca do lado, vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar? Então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Tira o pé Só a dozão Pega a dançar Já tô traiado, hoje tem cavalgada Chapéu na cabeça e cordão de ouro Botar de bico fino, camisa xadrez É o manhadeiro chegando na balada Na 4x4 o paredão ligado E as manhadeiras dando rebolada Pedi um drink na barraca do lado Vou oferecer pra essa danada Ele é da cor do seu batom Quer provar, então toma Chupa, quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Chupa, 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 quer de uva Dando remolada e tomando caipiruba Forte abraço, as comitivas do Brasil A galera do chapéu Tocam boiadeiro aí Sangrinho, cedês Ou a criando estourado Meu Deus, é tanta coisa Pra dançar piseiro tem que ter o pé ligeiro Safoneiro, poxa o fone e bota pra pingaço É domingão, mamãe, esse é o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, mamãe, esse é o dia Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Eu não vou não, não aguento não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não Não aguento não, eu não vou não Não aguento não, eu não vou não Tá de ressarraga, tô nada Ainda tô é bebendo, tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebendo Pra dançar piseiro, tem que ter o pé ligeiro, sofoneiro, puxa o palo e bota pra pinga sua É domingão, vamos amanhecer o dia, segunda-feira trabalhar ninguém vai não É domingão, vamos amanhecer o dia, segunda-feira trabalhar ninguém vai não Eu não vou não, não aguento não, eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Segunda-feira trabalhar ninguém vai não, não aguento não, eu não vou não, não aguento não, eu não vou não Tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Tá de ressaca, tô nada, ainda tô é bebo mesmo Pode abraçar minha galera boa de Minas Gerais Soror do, pra dançar, pra curtir Tiro pé, tiro pé, cê é goiadeiro, soror Polquistão no Brasil Meu Deus, é tanta coisa Sandrinho C.T.S. ou Acrião Estourado Bora turma, o boiadeiro chegou Daçando, daçando Eu não quero que me entenda errado Mal te conheci, já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada, posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto, você não vai me esquecer Oh, lá na roça comigo, eu quero você Oh, lá na roça comigo, roçando o bebê Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Toma coração, papo, papo, você vai ficar chonado O boiadeiro vai fazer Sandrinho CDs, o acreano estourado Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Caramba, tem pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo Laqueiro dançando Laqueiro botando a galera pra dançar É boiadeiro Oh, meu Deus Ei, desculpa em ignorância no meu tom de voz Esse jeito do mato trago lá de nós Não é minha intenção assustar você É, essa tua beleza me tirou do chão Deixa eu te conquistar, mudar tua opinião Caramba, tem pouco tempo, você vai saber É que vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Vaqueiro também ama Leva café na cama Vaqueiro manda flores Também vê filme de amores Deixa eu te amar, bebê Dorme comigo He, heu, eu vou adeiro Vai curtir pra beber Sandrinho C10C ou Acreano Estourado Eu vou sair, me divertir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Como é que eu posso ser sincero pra falar de amor Se no meu pensamento você não está Como é que você vem dizer que tudo acabou Se nada termina antes de começar Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Por isso eu vou sair, eu vou curtir Brincar meu paredão, bota pra derreter Se tu quiser saber aonde eu tô Olhando meus stories, você vai ver Tô na parra, bebê Curtindo, dançando, bebendo Samblinho CDs, o Acreano Estourado O banhadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E o desejo do seu beijo Quem me vem pagando de solteiro Não vem a gastação de juros no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e Nijo no mesmo Passa beijo, passa a cama Lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Passa beijo, passa a cama, lembro de você e puxo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Aparece mil esquemas, mas não é você, eu furo Pensa no solteiro, apaixonado, sem futuro Será que eu sou sem futuro mesmo? Ei, boiadeiro A garrafa na metade E o sofrimento inteiro Sua boca na cidade E eu desejando o seu beijo Quem me vê pagando de solteiro Não vê a gastação de choro no banheiro Mandando áudio do tamanho do mundo inteiro O que me falta é Lola e eu no mesmo Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Passa beijo, passa calma, lembro de você e fujo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro Aparece meu esquema, mas não é você o furo Pensa no solteiro apaixonado sem futuro E eu dançando aqui, ó A garrafinha de lombinete na mão Ei, banhadeiro, chama, chama Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Parece, mas não é Tinha tomado um gol De um esquema pico Eu cheguei no boteco E já vi seu sorriso Cê salvou minha noite Ai meu Deus, que que é isso? É o amor da minha vida Dentro de um vestido Sentei do teu lado Me vesti pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que tô no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Vai, sua bandeira Vai, vou O boiadeiro chegou Sorra de novo Sentei do teu lado Me vesti pesado Chamou minha cantada de brega Mas sorria da minha conversa Bicho, tô beijado Tô mais apaixonado Há coisas que tô no boteco Vamos pra um lugar mais discreto Ei, trenzão Este vestido é lindo Mas é mais lindo no chão Ei, trenzão A sua boca é linda Mas é linda sem batom Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Ai, 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 meu coração Se cê não para a minha mão Vai ser vestido no chão Vai ser vestido no chão Joga pra cima, rapaz Só razão, só razão, só razão Sandrinho Cedês Ou Acriano Estourado Os corações apaixonados Seu boiadeiro Falando de amor Te dei meu coração Te mando em carta Mando em flores E você ainda quer brigar comigo Uh, uh, uh Eu me humilho Eu me declaro E em troca só me dá castigo Uh, uh, uh Eu não aguento não Meu pobre coração Fugi e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder Seria dar valor Falou que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Chora de novo Não chore não Uh, uh, uh Te dei meu coração Te mando em carta Mando em flores E você ainda quer brigar comigo Uh, uh, uh Eu me humilho E declaro em troca Só me dá castigo Uh, uh, uh Eu não aguento não Meu pobre coração Fugi e acordei mais cedo Me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando digo que é verdade Você diz que estou mentindo Eu resolvi parar Não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou De quando me perder Seria dar valor Falou que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara Eu resolvi parar Não basta nisso De uma vez por todas Por favor não ligue Já estou com outra Que me dá carinho Amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou De quando me perder Seria dar valor Falou que não é digno Do meu amor Pagou pra ver Quebrou a cara O boiadeiro pra vocês Sandrinho CDs Ou a criança estourado Puxa meu parceiro Betão Silva O boiadeiro chegou Sucesso novo Tô dando um salto Me olhando por baixo Falou pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar Com minha caipiragem Não tenho inveja Da cidade grande Meu estilo musical É sorote É o carreiro Ainda tem Um radinho de filha E na frente de casa Ainda tem um carro De boi Uma sopão Numa canga E uma cela E dentro do copão Agora vou mostrar pra ela As máquinas que tá De guardar Oh, 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 oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é custo um doi? Oh, 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 oh Patricinha Só nesse curral Quanto é mais de um milhão Vamos dançar Vamos dançar Pode abraçar Diego Diego Pedrão Estoura de novo Vou dar um salto Me olhando por baixo Falou pra mim Que não gosta de roça Pode me deixar Com minha caipiragem Não tenho inveja Da cidade grande Meu estilo musical É sorote É o carreiro Ainda tem Um radinho de filha E na frente de casa Ainda tem um carro de boi Uma sopão Numa canga E uma cela E dentro do copão Agora vou mostrar pra ela As máquinas Que tá De guardar Oh, oh, oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é custo um doi? Oh, oh, oh Patricinha Só nesse curral Olha tem mais de um milhão Oh, oh, oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é custo um doi? Oh, oh, oh Patricinha Só nesse curral Olha tem mais de um milhão Você sabe Quanto é custo um doi? Ah, é claro Me ajuda aí Oh, oh, oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é custo um doi? Oh, oh, oh Patricinha Só nesse curral Olha tem mais de um milhão Oh, oh, oh Patricinha Será que tu sabe Quanto é custo um doi? Oh, oh, oh Patricinha Só nesse curral Olha tem mais de um milhão Ali naquele curral Eu não sei quantas tem Meu Deus É tanta coisa Alô, jefinho Jefinho, desce Forte abraço Tamo junto Sandrinho C.T.S. O Acreano Estourado Chama! Soros não chegou! Oh, oh, oh Dia bonito Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorosão Bota mais lenha Pra aquecer o caldeirão Hoje é domingo Vou dar um rolê Eu tô de boa Não tem nada pra fazer O sol tá quente Olha o sorosão Bota mais lenha Pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia Tá cheia de gatinha O sol tá queimando Deixa a marca da sanguinha Eu sou soror E não sou mole não Apaga até o fogo Da mulher do Ricardo Prata com calor Menina tá com calor Tá pegando fogo Eu sou soror Vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina sou um bombeiro E vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Menina tá com calor Tá aqui Tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Eu sou um bombeiro E vou apagar o seu fogo Essa é do meu patrão Paulinho Jorge Eu tô acima Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o caldeirão Bota mais lenha pra beber o sorozão Hoje é domingo, vou dar um rolê Eu tô de boa, não tem nada pra fazer O sol tá quente, olha o sorozão Bota mais fogo pra aquecer o caldeirão A praia tá cheia, tá cheia de gatinha O sol tá queimando, deixa a marca da tanguinha Eu sou o sorozão e não sou mole não Apaga até o fogo da mulher do ricardão Tá com calor, menina, tá com calor Tá pegando fogo, eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina, tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o bombeiro e vou apagar o seu fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Menina, tá com calor, tá aqui, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Eu sou o sorozão e vou apagar o seu fogo Uh! Uh! Se eu sou o que tá bizarro, bebê! Uh! 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 Sandrinho CDs ou Acreano Estourado Uh! 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 É sem largar, derra sim Refil atualizado Legenda de Salmo Larga e começa a sair É só cena de alto, estados soberanos Localização de balotando Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então esquece antes Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então esquece antes Uh! Parvado ao seu! Sempre ninguém vem de ouro Uh! Localização de balotado Ensinações que tem alguém do lado Tosta voltando pra casa seis pra provar pro ex Que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante O som do carro só toca em direta Pare de filmar painel e piratela Só se a saudade desse outro falante Atrás dos torces da rua ambulante Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então esquece antes Jorando o bastante Quer provar que me esqueceu? Então esquece antes Uh! Essa maltrata demais! Uh! Sangrinho CDs O Acreão Estourado Eu quero é roubo Dia todo no meio do povo Pois tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô contendo Uh! Tava bebendo demais Sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito Assim não vai dar não Comprei um chapéu Comprei um chapéu nu Com uma bota de couro de jacaré Botei mulher a pé no porta-mala Hoje eu esqueço ela na mala Ai, ai, ai Eu quero é roubo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô contendo Eu quero é roubo Dia todo no meio do povo Hoje eu tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô contendo Eu quero é roubo Minha senhora de novo Eita, porrozão Tava bebendo demais Sofrendo demais Caramba, sofrendo o dia inteiro E a saudade dela rasgando no peito Assim não vai dar não Comprei um chapéu nu Com uma bota de couro de jacaré Botei mulher a pé no porta-mala Hoje eu esqueço ela na mala Ai, ai, ai Eu quero é roubo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô contendo Eu quero é roubo Dia todo no meio do povo Hoje tô valendo mais que ouro E quem não queria tá querendo Hoje eu tô contendo É pra dançar Até a iluminação profissional Estou bom de novo Jogos Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô caindo jovem Mineiro e malaciano Tô sofrendo Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Eu não sou daquele tipo Eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum É igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudades Quantas noites e quantas carrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa pra te esquecer Essa mágoa pra te esquecer Vai acabar, quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se arrogar Mas pode ficar sossegado, tudo que eu tô bebendo eu tô pagando Tô caindo, João Mineiro e Marciano, tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado, eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudades Quantas noites e quantas carrafas preciso beber Pra tirar do meu pé dessa mágoa pra te esquecer Sai pros coração, rapaz, cara, desce lá de novo Sandrinho CDs, o Acreano Estourado Alô? Tchau 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 Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Quem me domina de um jeito diferente Que só maltrada pensar num amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos, só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Te amo demais, meu amor, cê pode ver Já não suporto essa saudade de você Que me domina de um jeito diferente Que só maltrata pensando no amor doente Mas quando eu passo nos lugares que nós dois Já percorremos, só aumenta mais a minha dor Aí não sei mais o que fazer Se no meu coração existe só você Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me procurar Não adianta, meu amor, não adianta Não adianta você me machucar Não adianta, meu amor, não adianta Machuca agora e depois vem me procurar Não adianta, meu amor, não adianta você me procurar